Feliz o povo que o Senhor lhe exponeu a Sua herança. Os anjos do Senhor estão teus para os que o Teu Mãe, para os que esperam a Sua bondade. Os anjos do Senhor estão teus para a glória das suas mãos, e os alimentar no tempo da hora. Feliz o povo que o Senhor lhe exponeu. Este é o dia que eu amo a entrada nesta grande sabida que eu sabia. Este enorme compromisso de ser sempre cada dia melhor, e deixar o mundo com o melhor do que encontrar. Exige de todos uma grande consciência de responsabilidade. Estou certa de que cada um de vocês pensou muito bem neste momento. Tenho certeza de que faço estar nesta noite. Desejo que este seja o primeiro de muitos dias, o primeiro de muitas promessas, atividades, anodias e experiências. E unidas a luz entre eles, fazê-los. Porém, todos os pobres, peço a honra e a vença. Fazer todos os possíveis pelo mundo. Cumprir-se as ideias para que a Deus da Igreja empata, auxiliados e os filhotes em todas as circunstâncias, danças ao céu de escândalo.